Música Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ Joguinho Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falou aí pessoal, isso foi o QQ Joguinho Você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros manos, um beijo pras minas Falou, até a próxima Música Música